E aí pessoal, tudo bem? Jota Jota aqui na área, galerinha. Galerinha começou, finalmente começamos o nosso SISU 2. É isso aí, a gente vai falar sobre isso, informações importantes, relevantes aqui no canal. Esse vídeo é muito importante, de verdade, muito relevante para você conseguir ter todas as informações possíveis nesse início de SISU. Perfeito, galera? Então já peço de antemão, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Eu não desisto aqui, galera, tem vídeo pra caramba, muita coisa sobre SISU e eu estou sempre munindo vocês de informação. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de saber uma coisa de vocês, né? No primeiro SISU eu acabei fazendo lives, beleza? Sobre o processo de classificação e tudo mais, nas parciais. E aí eu gostaria de saber de vocês, vocês acham que seria interessante eu ter mais uma live e tudo mais falando sobre essas parciais? Comenta aqui, que dependendo aí do engajamento, quem sabe eu posso fazer e aí, pô, tudo pra ajudar vocês no caso, né? Mas se também não for interessante, pô, comenta. Ah, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que tá de boa. E aí eu vou saber aí, basicamente, sobre o que vocês acham, né? Beleza? Show de bola, galera. Bem, pessoal, vamos falar sobre esse SISU 2. Galera, informação então. Olha, vou começar aqui com informações básicas, perfeito? Informações bem básicas, começando com as datas, falando sobre quem pode participar e, por fim, né? Desenrolando como a gente faz tudo. Perfeito, galera? Show de bola? Então, olha só. Bem, primeiro, datas. Período de inscrição começou agora, dia 19 de junho e vai até dia 22 de junho, perfeito? Então, né, temos poucos dias aí. O SISU 1 teve mais dias, né, galera? Esse SISU 2 tem menos, bem menos. Resultado, né, terminou dia 22, o resultado sai dia 27 de junho, perfeito? 27 de junho, então você vai saber o resultado, se passou ou se não passou. Daí, se você passou, você tem a matrícula para ser realizada do dia 29 de junho ao dia 4 de julho. Matrícula e matrícula, galera, aqui, ó, vídeos na descrição aqui embaixo, tudo falando sobre documentação de matrícula, porque, pasmem, reprova, né? E muita gente reprova. Não é pouca, não, tá? Então, cara, não dá mole, pelo amor de Deus, estou fazendo tudo para ajudar vocês, beleza? Então, os links aqui na descrição tem vários vídeos falando sobre documentação, tá bom? Beleza? Então, dia 29 de junho ao 4 de julho, matrícula. Se você não passou, aí você vai participar da lista de espera. Do dia 27 de junho, que é a data que saiu o resultado, né, até o dia 4 de julho, beleza? E aí, obviamente, você vai selecionar uma das duas opções, né, que você, enfim, está concorrendo lá. A gente já vai falar mais disso, tá, galera? Mas vamos lá. Já te dei as datas e, a partir dessa lista de espera, né, depois do dia 4 de julho, isso é por conta do site da universidade, entendeu? Então, não fica mais pelo SISU. Muita gente confunde essa. Muita gente acaba perdendo a vaga porque acha que é no site do SISU, após a lista, a última data da lista de espera. Perfeito? E não é. Beleza? Bem, agora informações bem básicas. Quem pode participar? Ora, informação, a primeira informação clara é que você tem que ter feito o Enem. Tem que ter feito esse último Enem, o Enem de 2022. Perfeito? Você, ah, fiz 2021, 2020. Não serve. Somente para quem fez o Enem 2022. Outra coisa, você não pode ter zerado a redação. Se você zerou a redação, cara, já era. Você não vai conseguir participar. Tá bom? Por isso que a redação é muito importante. Além disso, você não pode ser treineiro. Se você está sendo treineiro, é porque você provavelmente não concluiu o Ensino Médio. E aí não vale. Você não pode concorrer a uma vaga na universidade. Tá bom? Beleza? Show de bola. Bem, um detalhe interessante é que algumas universidades vão colocar nota mínima. Beleza? Para que você consiga, né, se candidatar. Principalmente algumas que estão oferecendo curso para Medicina. Mas, nota, não são todas as universidades que fazem isso. Tá, pessoal? Beleza? São só algumas universidades. E mesmo... E se você já não tiver essa nota mínima, você não vai nem conseguir se candidatar. Então, assim, é só para você ficar sabendo, mas você não precisa ficar se preocupando com isso, não. Né? Beleza? Se conseguiu se candidatar, é porque você pode candidatar. Né? É possível, beleza? Você não está com essa restrição. Show de bola? E, professor, como é que eu faço, então, para me candidatar? É simples. Você vai no site do SISU. Entendeu? SISU. Tal. Pega lá, SISU. Eu vou deixar até o link aqui na descrição. Beleza? Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, o site do SISU. Tá? Depois, você vai fazer o cadastro. Vai ter que ter o acesso no Gov.br. Que é o mesmo acesso que você teve quando você fez a inscrição do Enem e tudo mais. Tá? O acesso lá. E depois, você vai escolher as opções de curso também. Perfeito? Primeiro curso. Segundo curso. Tá? Não é só isso. Você colocar a opção de curso. Você vai colocar o curso. Vai colocar o turno. Amanhã, tarde, noite, integral. Né? Vai escolher a universidade, né? Ou seja, a instituição de ensino que você pretende concorrer. Tá? O local de oferta também. Por quê? Porque, às vezes, a universidade tem campus, né? E ela está oferecendo aquele mesmo curso em campus diferentes. Então, você vai escolher o campus em que a universidade está escolhendo. Agora, se você só tiver um campus, vai ser esse mesmo. E paciência. Perfeito? Agora, informação importante e relevante. Por isso que eu falo. Esse vídeo aqui é muito importante pra você. Informação relevante. Olha só. Você não pode escolher na mesma turma uma ampla e outra cota. Obviamente, você tem que saber se você primeiro pode concorrer às cotas. Ah, mas vamos supor que eu quero, sei lá, medicina na UFRJ. E vou botar medicina na UFRJ. Primeira opção, ampla concorrência. A segunda opção, cota pra negro. Sei lá. Tô tirando da minha cabeça, tá? Você não pode, beleza? Você pode, sim, concorrer à medicina na UFRJ, ampla concorrência, e medicina na, sei lá, UF, né? Universidade Federal Fluminense. Cota pra negro. Aí, sim, você pode, tá? Mas, se for a mesma turma, você não pode. Perfeito, galera? Então, fica ligado nisso, tá? Informação relevante. Bem, outra coisa que muita gente tem dúvida. Professor, durante essas parciais, eu posso mudar o curso? Claro que pode. Você pode mudar quantas vezes você quiser. Agora, uma informação que é legal vocês saberem, é o seguinte, pessoal. Você vai trocar, por exemplo, você vai escolher hoje, né? Vamos supor que saiu a primeira parcial, né? Amanhã, beleza? Saiu a primeira parcial, você sabe onde você tá, beleza? Você pode, ah, eu quero trocar, pum, trocou de manhã. Ah, não, resolvi trocar de tarde. Pode trocar de tarde. Resolvi trocar de noite. Pode trocar de noite. Você pode trocar até meia-noite. Aí, até a próxima parcial. O último que você deixou antes da virada, é o que você vai ter o resultado na próxima parcial. E isso, galera, você pode trocar quantas vezes você quiser, até o último dia, até meia-noite do último dia, que é dia 22 de junho, beleza, galera? Então, você pode trocar quantas vezes você quiser. Em geral, a galera troca uma vez pra saber a parcial, depois troca de novo pra saber a outra parcial, e por aí vai, entendeu? Eu sugiro até que você tenha opções pra você ter uma estratégia muito boa, né? E saber mais ou menos onde é que você tá posicionado nas parciais e depois você escolher a decisão final no último dia, perfeito? Mas aí, enfim, é o que eu acho, tá? Não é que é o certo se fazer, beleza? Show de bola. Bem, lembre-se uma coisa. Essa é uma outra informação relevante. A primeira opção que você escolher, porque tem duas opções, a primeira que você botar lá é a sua prioridade. O que quer dizer isso? Se você passa nas duas opções, você não escolhe. Você vai ter que realizar a primeira opção. E isso, galera, muita gente acaba se pegando nessa. Por quê? Porque muita gente bota a que mais quer fazer como segunda opção. E aí, se tu bota a que mais quer fazer como segunda opção, vamos supor que você passou nas duas, já era. Essa opção que você tanto gosta, você não vai fazer. Você vai fazer a primeira. Você só pode fazer a primeira. Beleza, galera? Tranquilo? Então, lembrando, né? Como vai até o dia 22, nós temos três parciais aí, beleza? Eu vou falar sobre essas três parciais aqui. Vão ter vários vídeos de Suzô falando disso. Perfeito, galera? Bem, e cada nota, ela vai ser divulgada, cada parcial, ela vai ser divulgada, né? Em torno aí de meia-noite. Geralmente, eles botam meia-noite, mas nem sempre meia-noite em ponto, né? Mas, de qualquer forma, em torno disso, beleza? Show de bola. Isso, claro, até o último dia. Quando sai o dia 22, por exemplo, dia 22, você botou o último dia lá. No dia 23, não vai ter parcial. Isso é importante falar também, porque muita gente acha, ah, cadê o parcial do dia 23? Não. Aí, depois do dia 22, né? Ou seja, não vai ter mais parcial. A última, entre as que acha parcial, que na verdade é o resultado final, sai no dia 27 mesmo. Perfeito, galera? Lembre-se o seguinte, outra informação importante. Aqui tem muita informação relevante, galera. Você pode ter, na sua universidade, E é importante você verificar o termo de adesão dessa universidade, tá? Pode ser a média ponderada ou média aritmética, entendeu? Média ponderada é aquela que tem peso, né? Por cada área do conhecimento. E a aritmética é aquela que tem peso 1, no caso, né? E, claro, a sua nota pode variar, hein? Com relação a isso, galera. Então, fique ligado. Pode aumentar ou diminuir. E isso, claro, vai depender do curso que você está escolhendo, ou do peso que tem, entendeu? Ou não, você não tem peso nenhum. Beleza? Então, às vezes, você pode estar com maior nota, seja tudo com peso 1, ou pode estar com a maior nota com pesos variados, entendeu? Por área de conhecimento. Então, é bom você ficar ligado nisso também, tá? Beleza. Agora, vamos supor que você não passou, né? De primeiro. Você, saiu o resultado, tal, de 27, você viu que não passou. Se você não passou, é porque você não passou em nenhuma das duas opções de curso, tá? Você, então, vai poder concorrer à lista de espera. Só que, se você passou ou na primeira ou na segunda opção, já era. Você não pode concorrer à lista de espera. Muita gente acontece isso. Ah, passei na segunda opção. Ah, mas eu queria a primeira. Posso participar da lista de espera? Não, não pode. Passei na primeira, queria a segunda. Posso participar da lista de espera? Também não pode. Só se você não passou nas duas, tá, galera? É isso, tá? Então, fica muito ligado nisso. Beleza? E, mais uma vez, a convocação após a lista de espera, após o período de manifestação de interesse da lista de espera, ele vai se dar no site da universidade. Então, por exemplo, depois do dia... A lista de espera, mais uma vez. Dia 27 de junho a 4 de julho. Depois do dia 4 de julho, a chamada que vai ter é no site da universidade. Então, você fez a... Pô, o UFRJ, mais uma vez que eu tô com essa universidade na cabeça. Você vai entrar no site da UFRJ após a lista de espera e vai ficar visualizando lá. Se chamou, se não chamou, quando vai chamar, às vezes tem lá, né? A data e tudo mais, tá? Beleza, galera? Show de bola? Então, galera, não esquece de dar um like, se inscreve, ativa o sininho. Eu prometo trazer mais informação de Sisu aí pra você. Tudo pra te ajudar, né? Valeu, galera. Vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana. Bons estudos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Fui.